O policial conta que a viatura estava fazendo uma ronda por essa rua no Parque Amazônia, em Goiânia, quando viu as crianças sozinhas na calçada. A gente procurou pelos pais, mas não localizou nenhum adulto na residência. Os policiais então entraram na casa, achando que os pais estariam aqui dentro, para dar um aviso, alertar do risco das crianças ficarem ali na calçada. Exatamente. Eles estavam brincando muito próximo da rua e são crianças bem pequenas, então tem o risco de um atropelamento, coisa do tipo. A gente veio para avisar, só que a gente percebeu que chamava na casa e ninguém atendia, e a gente ouviu um choro de uma criança menor. Isso é isso que a gente vai mostrar agora. Eles passaram por esse corredor, a casa bastante bagunçada, as crianças mais velhas, que também são muito pequenas, acompanharam. E aqui, a gente pode ver que tinha macarrão cru no chão, eles estavam comendo esse macarrão cru. E foram, né? A casa... Agora o pior estava ali. Quando chegaram no quarto, uma criança de colo, acordada já, em cima da cama, e sozinho. O responsável por cuidar do irmão, são os irmãos mais velhos, que têm no máximo quatro anos de idade. Exatamente. A equipe já está no local mais de uma hora, e não chegou nenhum responsável. Como vocês viram, as crianças estavam comendo esse macarrão cru, açúcar também, estão com fome, e nenhum responsável pelo local. É, uma cena de doer o coração, porque quando os policiais entraram aqui, a menina mais velha estava com um copinho, e dentro do copinho tinha açúcar. Estavam comendo isso, açúcar e macarrão cru. Exatamente. Exatamente isso que eles estavam comendo. E agora a gente está aguardando o conselho tutelar, para dar sequência na ocorrência. E até agora os pais não apareciam. Exatamente. Até agora mais de uma hora e nada. Enquanto estávamos na casa, o pai das crianças chegou. Ele disse que tinha saído para comprar comida. Comprou o tempo, fiz comida, estava dormindo. Comprou o tempo, fiz comida para eles lanchar. Aí deixei sozinho rapidão. Aí quando voltei, estava aqui para os policiais. E vocês costumam fazer isso? Eu já tenho saído. Não, é a primeira vez. Comprou o tempo dos vizinhos. Ele contou que a filha mais velha tem 4 anos, e o mais novo, apenas 11 meses. Nenhum deles está matriculado na educação infantil. Disse que a mulher é viciada em drogas, e que estava fora de casa há 3 dias. O conselho tutelar foi acionado e tomou as primeiras providências.